Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o programa Radar, hoje uma quarta-feira, 16 horas e 56 minutos, do dia 29 de maio de 2019, falaremos aqui sobre índices nacionais e internacionais, ações, futuros e criptomoedas. Agradeço a todos os alunos matriculados na imersão, dias 4 e 5 estaremos juntos online e ao vivo durante o pregão. Pessoal, hoje eu fiz o cenário em vídeo que vocês podem ver aqui, ali eu falo de algumas ações interessantes, eu acho que vale a pena assistir. Eu falo, além daquela história do desafio dos 97 mil pontos no índice, eu falo um pouco do dólar, do IFNC, que é o Índice Setor Financeiro, Magazine Luiza, BTOW, JBS e IBR Foods. A única que eu vou repetir aqui, além do dólar e do índice, naturalmente é a via varejo. Eu peço o seu like, que você compartilhe o vídeo e que fale do canal nos seus grupos aí nas redes sociais, assim crescemos de forma orgânica, organizada e pujante. Caso você queira assistir, seja bem-vindo à Bolsa, que é o nosso treinamento online, gratuito, com qualidade digital, de cinema, de som e imagem. Você consegue acessá-lo através desse banner na parte alta aqui do nosso canal e também no site. E colocando o seu nome e e-mail na home do site toptraders.com.br, você se inscreve, fica sabendo de novidades, masterclasses, quando tiver treinamento. E recebe naturalmente também o cenário todos os dias de manhã. No caso, o cenário em texto, em vídeo, é só em ocasiões especiais. Caros, hoje nós temos as bolsas americanas em queda, elas não estão nas mínimas, fato é. E o EWZ em alta, contrariando as praças internacionais, petróleo voltou a cair de novo. Vamos ver o que os gráficos nos dizem. Falar um pouco de fluxo aqui no Brasil, fluxo cambial e também posição dos estrangeiros. Ontem eles voltaram a vender, saindo de uma posição de menos 22.087, ou seja, estavam vendidos em 22.087 contratos cheios de índice e foram para 27.568. Então, continuam vendendo aí no curtíssimo prazo. Por sua vez, no mercado de ações, eles estão reduzindo a venda. Chegaram a ter quase 6 bi, 5.804.128.000. Nesse momento estão com 4 bi, 784. É uma redução importante, na minha visão. Especialmente no dia 27, que foi a segunda-feira, compraram de maneira relevante. Ali no feriado e tal, aproveitaram para comprar ações. Ok? Então, nós vamos ver a seguir o que os gráficos nos reservam. As bolsas americanas fechando agora, o mercado doméstico no leilão. Então, vamos dar uma olhada, como diria o poeta, no que os gráficos nos reservam. Pessoal, lembrando que semana que vem, segunda, terça e quarta, não tem radar, não tem na mira do trader, não tem cenário, porque estarei absolutamente dedicado aos alunos da imersão. Na quinta-feira, tudo volta ao normal. E desde já eu deixo meu palpite, Corinthians 3, Flamengo 1, no jogo do dia 4, né? 4 do 6. Pessoal, o índice Nasdaq, ele faz um movimento aqui, após perder a base de um pequeno triângulo. Ele, teoricamente, tem espaço para cair até esse gap. Seria região de 7.000 pontos, 7.020 por aqui. Ou mesmo a 6.940. Eu acho um cenário improvável, mas não é impossível. Eu não sei até que ponto esse triângulo ainda é válido aqui ficar como essudo, tal, tal, tal. O que eu vejo aqui hoje, apesar de ser um pregão de queda para o índice Nasdaq, eu vejo um equilíbrio, um doji. Por exemplo, o rompimento da máxima desses dois dias, 7.254, poderia trazer um repique e aí deixar o gráfico confuso. É o que eu vejo. Então, tem essa possibilidade menos provável e essa outra de um repique mais provável. No caso do S&P, eu sempre gosto de estudar o mercado futuro, sendo ele o gráfico perpétuo ou contínuo. Então, nós temos um pivô de baixa, evidentemente, né? Enquanto abaixo de 2.799, tá? 2.771. Então, nós temos um gap aqui também entre os dias 8 e 11 de março, o alvo teórico 2.723.50. E no caso do Dow Jones, Dow Jones Industrial Average. Pessoal, sabia que a teoria de Dow é que gerou, que deu origem, originou o nome Dow Jones? Ele é a base da análise técnica, né? Ensinei muito sobre isso no treinamento presencial, que eu ministrei ali no Butree, com o Bizzy, no dia 19 de maio. Apesar de parecerem conceitos óbvios, é sempre bom lembra-los que eles fazem a diferença. No caso do Dow Jones, a gente tem um martelete. Foi fora da banda de Bollinger, fechou dentro, apesar da queda. Tem um gap entre ontem e hoje, tem outro gap entre os dias 22 e 23 de maio. E veio numa região de suporte, é uma movimentação relevante. Só que existe um gap aqui aberto também no dia 29 de janeiro, a 24.675. Então, ele está entre o mergulho para fechar o gap. E uma reação, uma vez que veio no suporte, né? Tem dois fundos aqui que ele pode finalizar rompimento falso, sendo um deles no dia 11 de março e o outro no dia 13 de maio. Então, a bolsa americana amanhã e na sexta-feira terão dias absolutamente decisivos. Porque, por exemplo, se o Dow Jones ficar abaixo do 25.222, pessoal, ele teria um amplo espaço para desenvolver esse pivô. No mínimo, aqui fechando o gap. Mas se ele reage rápido, ele anula. Então, sabe aquela história de você anular, corrigir algo, né? Que pode gerar um forte movimento? Se anula, o movimento é contrário. Ok? Aí falemos do crude oil WTI. Negociado em Nova York, nós temos um sinal importante. O WTI fez um movimento muito forte de queda. Um leve repique. E na perda do 5.736, nós teríamos um pivô de baixa que poderia trazer o WTI pelo menos a 5.455. Só que, teoricamente, esse rompimento foi falso, né? Porque o mercado foi levemente abaixo desse ponto e reagiu. E está praticamente na máxima da seção, apesar de estar em queda. Então, sinal para um trader mais ousado, seria até mesmo sinal de compra. Aí nós temos o branch, crude oil, negociado na ICE em Londres. O movimento não tem nada a ver com o petróleo. Volume muito alto. Não chegou a colocar esse fundo em cheque. E, pessoal, quando a galera for escrever aí na área de comentários, não só da Top Traders, quando você fala, por exemplo, que o movimento não colocou o fundo em cheque, não é cheque com CH, não. Com CH é aquela forma de pagamento pouco usual hoje em dia. Seria em cheque com X. Então, Top Traders também é cultura. O movimento do branch é completamente diferente. Existe esse fundo do dia 6 de maio, a 69,23. Ele está acima, indicando o rompimento falso. E parece um movimento para a formação de pivô de alta. Inclusive, respeitando bandas de Bollinger inferior. Então, eu acho que ambos remetem ali a uma compra ousada, que fique claro. Ok? Aí, nós temos as criptomoedas, que eu vou colocar na tela a seguir. O Bitcoin me parece fazer uma correção no tempo. Tem uma Robuzu, corrige na parte alta para depois estilingar. Não faz parte do meu modus operandi comprar nesses níveis. Mas, inegavelmente, entre a compra e a venda, está mais para compra. Eu gosto de pegar o início do movimento, que você tem gordura. Se você precisa sair, você tem como ter uma margem de manobra no lucro. Entende? Agora, por exemplo, o Bitcoin Cash. Ele fez a correção na parte alta e já dispara hoje. E o que é importante? Ele tem alguns picos aqui. O pico mais alto, se é que se pode dizer assim, a 452 dólares, está sendo vencido. Então, é uma situação de compra. Você fala, caramba, por que eu não comprei lá embaixo? Nós alertamos aqui. E no caso do Ether, a mesma coisa. Teve um Marobuzu. Ele foi materializado. Aí, correção na parte alta com redução de volume. Tende ao movimento altista também de apreciação. Mas eu já penso o contrário. Eu estaria realizando lucro nesses níveis e não comprando, sabe? Eu teria, por exemplo, o Litecoin comprado aqui na média. Porque eu tinha um topo anterior. Olha, a questão de estratégia, pessoal. 86,650. Eu trabalho com as sombras. Nesse dia deu compra. No dia 23 de maio. A 84 mil e não a 117. Tudo bem que aqui parece uma correção para esticar de novo. Mas está beirando banda de Bollinger, longe de até mesmo desse topo. Marcar o dia 16 não é meu perfil comprar dessa forma. Entende? Então, é uma questão de estratégia. Até de algo pessoal impresso nas operações. Correto? Legal. Não tem nenhum papel para a gente fazer o estudo aqui no Trading View. Vamos falar então do EWZ. Negociado em Nova Iorque. Como se fosse o BOVA11 guardadas as devidas proporções. Hoje é uma sessão autista já esperada. Apesar de nós termos baixo generalizado a mundo afora. E não é baixa leve não. É baixa relevante, principalmente na Europa. O movimento era manjado, pessoal. Fechamento do gap. É a 40,89. Inclusive está um centavo acima. Vamos ver agora. Aparentemente teria algum espaço ainda para avançar a 41,33. Completando esse V de forma plena. Legal. Então, o que tinha que ser feito aqui no Trading View foi feito. Utilizamos então para os estudos. O Broadcast. Bom, começando pelo índice FOOTS. Vamos ver um resumão aqui primeiro. A Bolsa de Xangai fechou em alta simbólica de 0,16. Inglaterra caiu 1,15. DAX caiu 1,57. Então, a Bolsa de Xangai tem sim sinal aqui de 1,3 rios. 1 fundo, 2 fundos, 3 fundos. Precisaria romper aqui de forma evidente 2,960. Levando consequentemente a média. Vamos ver como é que vai reagir hoje aos desdobramentos europeus e norte-americanos. Falando do índice DAX, houve a perda de um patamar importante. É um triângulo. Você pode entendê-lo como um triângulo mais longo ou mais curto se eu utilizar essa reta a partir daqui. E nós temos um gap aberto aqui entre os dias 2 do 4 e 3 do 4 e um outro aqui embaixo. Entre os dias 29 do 3 e 1 do 4. Então, se realmente permanecer abaixo da mínima do dia 13 do 5, poderia descer para fechar esses gaps. Seria um gap de fuga? É possível. Ou reage logo amanhã, o que eu não descarto. Ou pode viver mais alguns dias de queda. Ok? E o índice FTSE também perdeu uma LTA bem relevante. É um mini pivô de baixa, só que veio em uma região de fundo. Que marcou piso ou fundo dia 13 do 5. Marcou também dia 25 do 3. O que torna a região ultra decisiva. Ok? Eu falei do fluxo, pessoal. E eu vou falar também do fluxo cambial. Assim como na semana passada, nós tivemos um fluxo cambial tímido. Mas nem por isso menos importante. Novamente um fluxo cambial. Não, ele não foi positivo. Dificilmente a gente está tendo entrada pelo canal financeiro e comercial. Mas assim, pelo menos parou de sair dinheiro violentamente como vinha ocorrendo, por exemplo, no mês de abril. Então vamos ver aqui o que eu quero dizer com isso baseado nos números. Ok? Então vamos lá. Bacana. Então lembra que eu comentei que no dia 27 teve uma manobra bacana. Investidores estrangeiros ingressaram com R$ 409.833.000 na B3 na última segunda-feira. Naquele dia, Ibovespa fechou em alta de 1,32. Em dia de feriado nos Estados Unidos, o giro financeiro foi de 8,249 bi. Então no mês de maio, o saldo do capital estrangeiro na bolsa é negativo em 4 bi. 784 milhões. Nós tínhamos visto isso. Falando do fluxo cambial especificamente, algo que eu gosto sempre de estudar. O fluxo cambial total na semana de 20 a 24, negativo em 183 milhões de dólares. O fluxo financeiro, pessoal, que é o que mais nos interessa, foi positivo em 265 milhões. Isso é interessante. Entrou grana pelo canal financeiro. E o fluxo comercial foi negativo em 448 milhões, mas ele tem crédito porque tinha sido positivo muitas semanas em seguida. Então, pelo canal comercial em maio, está positivo em 1 bi, 235 milhões. Até o dia 24. E pelo canal financeiro, está positivo em 378 milhões. Pelo menos maio, está equilibrado. Tanto no canal financeiro quanto comercial. Então, no comercial positivo em 1,235 bi. E no canal financeiro positivo em 378 milhões. Seriam os investidores estrangeiros chegando devagarinho? Tipo pé de pano, né? Ali pisando em ovos? Talvez. Pelo menos parou de sair aquele fluxo todo. O mercado futuro, eles reduziram bem a posição vendida. Então, é isso que eu tenho para passar de informações para vocês. Vamos falar, então, dos ativos fixos. Falar de Petro, Vale e Bancos. A Petrobras teve uma sessão de queda. Não anula essa nossa leitura do ombro, cabeça e ombro invertido. Com neckline rompida. Preservou as médias. Simples assim. O ponto que estoura o pivô de alto especificamente é 26,49. Ok? Eu diria que o Marubuzu foi conservado. Baseado nessa leitura do gráfico. No caso da Vale, lembra que nós comentamos que a melhor forma de quem comprou aqui no dia 17 do 5, por aqui, seria pegar a mínima do dia anterior, é 49,85. Hoje, fechou a 49,70. Eu colocaria o lucro no bolso. Simples assim. Agora, professor, eu fui ousado e eu fiquei com a posição. Eu não quis realizar lucro. Eu fiz errado? Pessoal, talvez não. Uma correção com baixo volume, respeitando médias. Aí, falando do Banco do Brasil, apesar de ser uma seção baixista, o que é natural, porque ela subiu muito forte e rápido. Temos aqui um gap em um pregão complexo, que foi o de segunda com baixo volume. A assimetria em V foi comprida. Então, é normal o movimento de correção no tempo. A média se aproxima um pouco, absolutamente normal. No caso de Bradesco, ela já disparou. Ela tem também o seu ombro, o seu ombro, o seu ombro invertido. Um volume desse, como visto ontem, pessoal, e um candle de tamanho, a massa e magnitude, geralmente é replicado. A famosa barra de ignição elefante. Hoje, o 35,51 respeitado como piso, como suporte, assim como a média de cinco períodos que reforçou a região. Então, já está rompendo aqui o 35,93. Está rompendo, que são resistências intermediárias, 36,14 e também o 36,28. E alcançando essa região de 36,50, 36,60. A máxima de hoje, 36,57. Então, movimento técnico fantástico aqui. Um Bradesco para quem foi usado e comprou aqui embaixo. No caso de YouTube, nem se fala. Ela fez um movimento clássico, assim, de formação de pinça. Candles fora de banda, fechou dentro, compra. Um movimento fantástico de pullback aqui, uma espécie de mastro-bandeira. Está mais para uma flâmula. Respeitando as médias e a LTB, outra hora rompida. Subiu ontem com volume e hoje deu continuidade. Então, vejam que ela buscou aqui a região de 34,65, 34,78. Então, movimento técnico e previsível. Correções, oportunidades na minha leitura. Ok? Então, a seguir falaremos de Vivarina. Lembrando que hoje, no cenário, a gente falou de JBS e BR Foods. Falamos também de BTOW e Amiglu. E eu queria mandar abraço para duas pessoas. Para o Naldo, que contribuiu ali participando do canal. Prometi a ele e ao Matheus. Matheus Caldasso, que é um aluno, um amigo. Que me deu uma explicação fantástica sobre a influência do milho na BR Foods e na JBS. Muito boa explanação. Agradeço o conteúdo. E assim seguimos, Matheus. E uma lembrança aí ao Naldo também. Muito sucesso, saúde e paz. A eles e a toda a nossa comunidade. Como eu digo, pessoal, quem tem a humildade de aprender como eu tenho. Dialogar com os alunos com respeito. Como iguais que somos, né? Sem arrogância e sem estar em um pedestal. Todos nós crescemos e aprendemos juntos. E assim a gente caminha, né? Evoluindo como seres humanos e como investidores. Inclusive eu acho que as evoluções, elas são recíprocas e proporcionais na minha leitura. Perfeito? Então eu vou falar da Via Varejo, VVR3. A minha esposa que eu achei na lama, na sarjeta, abandonada, escurraçada, quando ninguém a queria. E eu não a escondi da sociedade. Eu declarei o meu casamento, mesmo tomando fumo naquele momento. Como eu fui comprando mais, eu baixei meu preço médio pra R$4,9. Mas quando eu declarei a operação como público, eu tava tomando fumo nela e não escondi dentro da nossa relação sincera, verdadeira e transparente. Pessoal, esse gap é um gap de fuga? Eu não sei. Talvez. Mas o que eu vejo é um pivô de alta acima de R$4,42. Vou marcar. Apesar de eu não gostar do gráfico poluído, ele tem que ser marcado, esse ponto. Que é o 4 com 42. Então aqui nós temos um pivô acima dele. Eu acho que ela vai vir buscar essa região de R$4,80, R$4,90 de novo. E ver qual que é, como diria a garotada, quando aí encostar. Ok? Hoje eu não vou fazer exatamente um destaque, pessoal. Eu tô com uma... Como eu fiz os destaques durante o dia 4 destaques, eu tô com uma lista grande aqui de estudos. Então eu vou fazer sete estudos e aí eu não faço destaque. Amanhã eu volto com destaque normal. Enfim, eu vou ver o que eu faço. Tem muitos destaques num dia como hoje, né? Nós temos aí a Ipera, tendência de curtíssimo prazo de alta. Respeitou média. Olha que movimento interessante. Respeitou a média e um topo anterior. E tá tentando fazer o mesmo trabalho feito aqui em meados de maio agora no final. Média distante dos pesos. É um momento ótimo pra comprar? Acredito que não. Mas a inclinação é autista, né? A compra boa teria sido aqui nessa região de fundo, no rompimento de 26,54. Mas é mais provável que ela suba do que ela caia. Simples assim. Nós temos a seguir Fleury. FLRY3. Fleury é Fleury, né, pessoal? É uma ação meio encantada, como era a BR Foods até outrora, como é a ação da Cielo. Só que a Fleury, ela tem melhores fundamentos no momento. É uma ação que o investidor tem que ter muita paciência, muita serenidade. É tipo Ambev, senão ele troca. Mas talvez seja melhor que Ambev. O que eu vejo aqui é um martelo, rompimento falso 19,08 e um rompimento aparentemente firme 19,95. A luta será justamente na média. Aí temos CESP6. A CESP6 é um ativo que, se eu fosse fazer uma lista, por exemplo, de ações que nesse momento eu não entraria, ela estaria dentre elas. Por quê? Porque eu tenho um momento que o mercado mostra alguma força na compra e eu vou comprar uma ação que está na máxima histórica. Ah, professor, mas aí ela tende a continuar subindo com a manada. Muitas vezes não. A ação perde máxima, está totalmente descartada no meu caso. Nesse momento um stop técnico ficaria em fechamento abaixo da mínima do dia 23, do 5 a 25 e 21 na minha visão. E esse tipo de ativo, por exemplo, setor elétrico, não faz parte dos meus planos no momento, sendo bem objetivo. O setor de celulose, apesar de eu achar que SUSB pode ser uma boa, inclusive SUSB é a próxima ação aqui, não faz parte dos meus planos. Eu vejo outros mais promissores no momento. Então, por exemplo, CESP, eu não vejo... Por exemplo, a SUSB, não sei até que ponto... Eu até comentei sobre ela no curso presencial. Estava bem depreciada. Só que o que ela fez aqui? Ela fez o movimento lateral e desceu. Então, ativo traiçoeiro. Não vejo como uma ação que me encha os olhos, apesar dessa queda. Ok? Aí nós temos Croton a seguir. A Croton é um setor meio Maria vai com as outras. Quando tem fluxo positivo, ele sobe negativo, ele derrete. Tem o ombro, cabeção, ombro invertido. Uma LTB rompida. E uma possível simetria em V aqui com o alvo em 10,25. Eu acho que o voo... Está mais para voo de águia, mas eu acho que só acima do 10,25. Que a gente vai saber, de fato, se ele é de águia ou de galinha. Aí temos PFRM3. Que é a nossa linda, cara, bela e maravilhosa ProFarma. Que é um lixo de papel, uma tranqueira de empresa. E quando eu falo mal da ProFarma aqui, o pessoal briga comigo ainda. Então, boa sorte. De repente, se você é um gênio, tipo o gênio do filme Aladdin. Você consegue comprar a R$3,50 e vender a R$4,00. Meus parabéns. Só que a gente trabalha aqui, pessoal, com investimento. Então, não faz parte dos planos. Pelo menos nesse momento. ProFarma, essas tranqueiras, Eternite, Positivo. Esses movimentos, muitas vezes, são especulativos. E vendidos zerando venda. Eu não tenho como trabalhar com conjuntura de fluxos, fundamentos. Então, como a tendência é de baixa, eu a considero, juntamente ao time, de Positivo e também de Eternite, Eternas Promessas. Agora, essa LTB foi testada várias vezes, mas isso significa que eu ativo... Agora, por exemplo, seria uma surpresa ir a R$4,20? Então, quem é doidão mesmo e está comprado, aparentemente, ela tem um alvo em R$4,20. Seria uma simetria em V. Então, como o gráfico é igual para todos, digamos assim, se tem simetria em V para um ativo, tem para ela também, né? Para a alegria de quem é opera. Então, boa sorte. Certo? Pô, é mais fácil os três patetas acertarem uma inflexão da Bolsa, ou para a Farma, de repente, deixar de ser uma eterna promessa? Aí é a questão. Eu estou fora. Eu hoje, se eu tivesse R$2 milhões, eu colocaria na Bolsa. Se eu tivesse R$3 milhões, eu colocaria na Bolsa. Se eu tivesse R$10 milhões, eu colocaria na Bolsa. Só que assim, tem que saber o que você compra. Você não vai sair, por exemplo, comprando CESP e RBR3, que está lá nas máximas. Pode até dar certo. Pro Farma tem... Não, comprar os ativos certos, sem alavancagem, com manejo de risco e tal. Agora, putz, se você tem uma grana dessa, tem pelo menos, pessoal, uns 20 papéis que me enchem os olhos. Aí eu iria comprar Pro Farma, sinceramente, eu acho que não faz sentido, ok? Aí temos Zering, HGTX3. Só que eu digo assim, eu colocaria o dinheiro na Bolsa, mas sem alavancar, trabalhando com o meu capital. HGTX é o seguinte, uma barra elefante, barra de ignição, correção na parte alta. Na minha opinião, a correção justifica uma compra, especialmente se manter os preços acima de R$29,79. Tem esse gap para puxar preço, coisa e tal. Certo, então, acho que nós falamos de 7 ações. Perfeito, muito bem. Para amanhã, tem Alicante, Alôca América, tem Disney e Netflix, Light, Live 3. Eu vou falar também de Porto Seguro e CVC. Ok? Então, amanhã, esses serão os ativos. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui. Blá, 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 tá tudo certo. Blam, blam, blam. Tudo certinho. Ok? Então, amanhã, esses ativos já estão aí no fio do bigode para serem estudados. Perfeito? Então, faltou fazer o quê? Benchmarks. Então, vamos ao dólar, a divisa norte-americana. Professor, o que significa essa queda do dólar que você antecipou, sem nenhuma modéstia aqui no canal? Dizendo que, a partir desse dia, não teria sentido comprar dólar, porque tinha pouquíssimo espaço para subir, muito para cair. E, nesse dia, houve a confirmação da estrela cadente, porque o Kendall A adentrou a banda de bolanque superior, uma vez que o mercado estava fora dela, logo, alguns dias anteriores, logo, montando uma estrela cadente e nos indicando uma mudança de padrão de comportamento. Esse ponto foi rompido, 4.018 foi rompido, 4.9500 foi rompido. Eu sempre entendi que, desde a região de 4.127, nós teríamos teste da LTB e continuo entendendo. Simples assim. Agora, se vai inflexionar na LTB, se vai penetrar, aí não tenho a mínima ideia, pessoal. É um range, digamos assim, de... Fazendo uma conta rápida, né? No dólar, 4.127. Imagina... Vou fazer agora, ó. 3.974.500. A gente está falando no range de 152.5 pontos, né? Talvez tenha mais uns pontinhos e aqui que vai ser a briga. Simples assim. Mas é aquela história, uma barra grande dessa, a não ser que o mercado de dólar anegue rapidamente, ela tende a dar continuidade ao movimento corretivo. Talvez até esse fundo aqui, 3.934, talvez. Mas aí teria que perder a LTA primeiro. Falemos do BOVA11, ele fechou em alta de 0.23. Movimento de ressaca para puxar essa média um pouco para cima, volume maior do que ontem e maior do que anteontem. Também não vale porque era feriado, né? Acima da média mínima mais alta que ontem, máxima mais alta que ontem. Fechamento acima do alvo da simetria em V. Isso é positivo. Eu gosto de movimentos truncados, a favor do movimento prévio. Eu vejo nisso maturidade, resiliência e racionalidade. Caso a compra mantenha-se firme, o próximo alvo é 93.66, depois 94.15, aqui que o bicho pega de verdade, na minha visão, caso esse ponto seja atingido. Falando do IBOV, pessoal, que fechou alguns minutos atrás. Eu vejo um movimento também interessante, apesar de não ter o volume que eu esperava para hoje. Nós temos uma correção positiva na parte alta do Marobuzú de ontem. A mínima de hoje é mais alta que a de ontem. A máxima de hoje é mais alta que a de ontem. Eu acredito que nós tenhamos um teste de 97.125, hoje a máxima foi 96.985. E se esse ponto for rompido, acho que tem chances de ser, não sei. Aí ele viria para 97.610. Mas é uma região que pode gerar uma correção até 94 mil pontos. Por que não? Ou até aqui o 95.200, onde está a média de 5, ou até a média de 21, ou um pullback até essa LTTB, por exemplo. É impossível? Não. Ainda mais com as bolsas americanas em queda. Só que não muda o sentido mais provável de alta para o curto e para o médio prazo. No caso do mini índice, nós tivemos a simetria em V plenamente cumprida. Hoje a máxima... Deixa eu mudar esse círculo aqui de lugar. Eu vou até deixá-lo pontilhado, porque como ele é atual, para não poluir a nossa leitura. Mais detalhes sobre o desafio, pessoal. Assiste o cenário em vídeo. Gente, nós encerramos hoje o desafio 97 mil pontos. O assunto não será mais abordado. Ele ficará restrito ao meu grupo. Então, quem não é do grupo, a partir do momento, a operação é com você. Então, eu não vou dizer aqui se nós continuamos comprados, se a gente realizou parcial. Nós podemos estar vendidos nesse momento, por que não? Ou líquidos esperando a imersão. Então, eu não vou dizer a partir do momento que o alvo foi atingido. Hoje bateu 97,230. A operação se torna restrita ao meu grupo, como eu falei semana passada. Então, se nós estamos comprados ou vendidos, comprados parcialmente, vendidos parcialmente ou líquidos, é uma informação que ficará restrita ao grupo, uma vez que a nossa projeção desde os 90 foi cumprida. O volume é bom, o alvo foi atingido, amanhã vai ser o famoso dia depois de amanhã, quando algo extremamente importante e relevante é materializado. E o que eu destacaria aqui? Essa LTB pontilhada, que ela não fica tão clara no BOV11 e no IBOV, mas fica no mini índice, ela foi tocada e o mercado não conseguiu romper. O mercado sentiu e veio abaixo. Por isso que a gente tem a sombra superior. Uma outra coisa, o 96,895, o mercado foi acima e ele está abaixo, mostrando que ele sentiu essa região e tem resistência também a 96,960. Então, resistência 1, resistência 2. O mercado sentiu a resistência 1 e a resistência 2. A simetria foi rompida, foi corrompida, não, foi cumprida de forma plena e o mercado não conseguiu se manter acima dessa resistência número 1 e 2, tão pouco acima dessa LTB. Então, quem está posicionado na compra tem que estar com o olho vivo e, como eu comentei, eu não vou acompanhar a operação de forma explícita. Eu vou comentar, mas de maneira superficial, como eu faço no dia a dia. Então, nesse momento, eu não posso dizer para vocês se nós estamos comprados, vendidos ou líquidos. Então, cabe a cada um agora o manejo da sua posição. Houve aqui uma espécie de mastro bandeira, isso daqui é um triângulo, deu continuidade ao movimento e o M19 tem feito topos e fundos ascendentes, veio na média pouco após a abertura, respeitou 95,740, nem foi tocado como suporte, subiu forte. E hoje uma sessão de leve, alta, de ressaca, tem resistência 96,895 e depois 97,840, com algumas intermediárias no caminho, 97,850, 97,420. Então, como nós batemos 97 mil pontos ontem, ontem e hoje, eu até gravei o cenário em vídeo bem na hora que estava batendo, nós encerramos o desafio e hoje nós comemoramos, eu e a minha equipe, com um bom espumante, menos o Johnny que está no Canadá. Quem é o Johnny? Johnny é meu sócio, Johnny é um investidor racional, frio e calculista e ele ontem apostou comigo que o mercado bateria os 97 mil pontos hoje e eu dizendo que era ontem, Johnny ganhou a aposta, ele volta do Canadá de avião no domingo, na segunda-feira, véspera da imersão, eu pagarei a aposta. Coincidentemente, na semana da imersão, o Johnny volta ao Brasil, sendo que na anterior, na imersão de março, ele estava em Singapura. Ele não participará da imersão, algumas pessoas perguntaram. Então, ele faria uma participação, talvez, na de março, mas eu não garanti, na de junho, sem acordo, devido a sua agenda, que é extremamente corrida e disputada. Diferente da minha, que é muito mais tranquila, apesar de eu ter um dia muito bem preenchido e um dia a dia muito feliz, sempre com o sentimento de dever cumprido. Pessoal, saúde e paz a todos, deixem o seu like, compartilhem o vídeo. Parabéns ao Johnny, ganhou a aposta. Mais uma vez, desafio dos 80 mil pontos, nós estávamos de acordo no dia que bateria no primeiro, no Te Vejo nos 80 mil, que nós acertamos ano passado também, modéstia à parte. Como eu falo, eu faço esses desafios uma, duas vezes por ano. E no Te Vejo nos 80 mil pontos, dois, eu não tinha exatamente um dia que o mercado iria bater de novo nos 80 mil pontos, mas ele acertou o dia nos 80 mil pontos, um, dois, e nesse desafio dos 97. Então, talvez o Johnny esteja aí superando o mestre, quem sabe, né? O mestre no bom sentido, no sentido humilde aí da frase, né? Então, ele é um aluno exemplar, disciplinado, trabalhador, estudioso e que tem prazer em aprender, crescer e evoluir. Saúde e paz a todos! Grande sucesso em vossas operações. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e atenção e aqueles que participam direto ou indiretamente dos trabalhos. Pessoal, é um prazer e uma honra estar com vocês. Até amanhã, se Deus quiser, no radar. Valeu!